Vocês acham que uma jovem, seus 20 e poucos anos, está sendo ou pode estar sendo eventualmente usada mesmo pelo movimento feminista? Se você me permite, eu acho que dá para responder essa pergunta, inclusive fazendo uma conexão com essa pergunta que você fez para os meninos, né? Qual o papel do homem? E como as mulheres poderiam estar sendo usadas? Tem um livro que eu citei no nosso especial de Natal, que é um livro esgotado, raríssimo e que quase ninguém vai conseguir comprar. Por isso eu gosto de falar desse livro, que é A Mulher do Século XX, do Julián Marias, que é um filósofo espanhol. Nesse livro ele responde algo sobre o papel do homem e o papel da mulher, que eu acho genial. E também a gente pode combinar isso com o que diz o Chesterton para tentar entender o que está acontecendo com a nossa jovem, o que está acontecendo com as nossas famílias. A primeira coisa que nós temos que distinguir é a mulher casada da mulher solteira e o homem solteiro do homem casado. Por quê? Quando você está solteiro, você realmente, você quase pode ser tudo. Você pode. Alpinista, astronauta, pianista, artista, advogado, largar tudo que você tem e virar um mochileiro, você pode. Mas há algo que conecta profundamente homens e mulheres quando eles se unem. E esse algo é a diferença entre eles. Eu queria que que a gente está nos assistindo em casa, tentar se refletir isso, para tentar entender o que diria Chesterton e Julián Marias se estivessem aqui conosco nessa conversa. Uma bola, ela tem dois lados, o de dentro e o de fora. Qual é o mais importante? O lado de dentro ou o lado de fora? Imagine uma bola sem o lado de fora e uma bola sem o lado de dentro. Sem o lado de dentro ela não é uma bola e sem o lado de fora não serve para nada. Então, o homem e a mulher, e o papel do homem e o papel da mulher, ele serve nessa analogia. A mulher sempre esteve do lado de dentro da bola, como diz Chesterton. Ela sempre defendeu esse espaço, que era o espaço interno. E o papel do homem era estar do lado de fora da bola. Aí a gente cria uma dicotomia entre o comportamento de quem vive para o privado e o comportamento de quem vive para o público. Essa sempre foi a diferença entre o homem e a mulher, já dizia Chesterton. E qual era o papel do homem? Foi perguntado aqui para a Luísa, o Freire e eles responderam, mas eu acho que dá para complementar isso. Qual era o papel do homem? O papel do homem era no público expandir os interesses do privado. E o papel da mulher era trazer as conquistas do público para o privado. Então você tinha uma combinação. O homem, ele sempre foi um grande apoiador da mulher, embora se diga o contrário. Para que uma mulher pudesse ser mãe, ela precisava ser apoiada pelo homem. A Simone de Beauvoir, que nós vamos conversar e falamos sobre ela no documentário, inclusive, no livro dela, onde ela fala que a biologia não é um destino, nós temos que fugir do destino biológico. Ela faz uma análise no início do livro dela, O Segundo Sexo, só sobre reinos animais, analisando a biologia. E ela fala sobre como as rainhas, abelhas dominam a colméia e tudo mais. E quando ela fala sobre esse livro, ela fala sobre vários destinos biológicos e diz que nós, seres humanos, por sermos mais inteligentes do que todos os outros animais, podemos fugir do nosso destino biológico. O homem, no entanto, sempre teve a sua relação atrelada da mulher. Qual é o destino biológico da mulher? Ter filhos. Para que isso se realize, para que a mulher se realize, ela precisa da ajuda do homem, para que isso seja mais fácil. Porque uma mulher grávida com três crianças pequenas não poderia sobreviver no mundo, não conseguiria trabalhar, ela poderia ser comida por um predador e coisas poderiam acontecer. Então o papel do homem sempre foi apoiar a mulher. Ele sempre apoiou a mulher. Existem homens agressivos e violentos que são usados como desculpa para o movimento feminista existir. Mas o homem sempre apoiou e prova disso. É o que diz o Chesterton sobre o papel do homem e o da mulher. E na vida dessas adolescentes nós já vamos chegar lá. Os homens sempre apoiaram. Chesterton diz o seguinte, nós iríamos apoiar o direito ao voto feminino? Se nós víssemos que nossas mulheres querem votar. Mas eu, a minha mulher não está pedindo para votar. E eu me encontro com os meus amigos e as nossas mulheres não estão pedindo para votar. As mulheres que estão pedindo para votar, dizia ele lá em 1910, é um grupo de. Se todas as mulheres estiverem pedindo, os homens vão conceder? E a prova disso é o feminismo de hoje. Como é que pode os homens serem tão subservientes a um movimento que os ataca tão profundamente? Recentemente, no parlamento, eu, deputada mulher, tive que defender um vereador homem dos ataques de uma outra política mulher, porque absolutamente nenhum deputado homem e nenhum vereador homem defendeu aquele homem. Então, quando as feministas falam sobre um homem que não apoia a mulher, um homem que quer prejudicar a mulher, que quer perseguir a mulher, de qual homem específico elas estão falando? É algum homem específico, porque não é o homem em geral. O papel do homem sempre foi apoiar a mulher e ele sempre fez isso. E agora está fazendo de novo. Então, quando a mulher diz assim, eu não quero lavar a louça, eu não quero cuidar das crianças, eu quero trabalhar fora e vamos desconstruir tudo e todos, ideologia de gênero e vamos acabar com a monogamia, o homem vai apoiar esse movimento e vai se favorecer dele. Na política eu aprendi uma coisa, quando alguém é muito mais forte do que você, não adianta você lançar uma flecha naquela pessoa. Se você estiver numa distância de poder muito grande com essa pessoa, ela vai virar o jogo a seu favor. Se os homens realmente são tão superiores às mulheres, eles vão virar o jogo. E como estão as mulheres que há 30 anos atrás estavam pedindo sexo livre e desregrado? Essas mulheres que há 30 anos atrás estavam pedindo sexo livre e desregrado, hoje, 30 anos depois, estão reclamando dos homens que as abandonam com seus filhos e não registram as crianças na certidão do nascimento. Então, o papel do homem, que sempre foi apoiar a mulher, ele deve ser repaginado para que a mulher tenha novamente a liberdade de perceber qual que é sua natureza. A natureza do peixe é nadar, a natureza do pássaro é voar. Um pássaro que não voa, que não nada, não deixa de ser livre. E um peixe que não voa, não deixa de ser livre. Se as naturezas são diferentes, elas precisam estar vivos dentro de sua própria natureza para que tenham essa liberdade. O que acontece com a nossa menina de hoje para ela ser tão vulnerável? Como estão as nossas famílias? Ela viu um pai ser pai, ocupar o lugar de homem? Ela viu uma mãe ser mãe? Se ela viu isso, então ela é fruto de um casamento estável de uma família que dá segurança. Se ela tem insegurança emocional, psicológica, ela não cai naquilo que a Ludmilla disse. Primeiro grupo que apareceu, eu vou entrar. Eu preciso desse grupo. Então, a nossa adolescente vive hoje esse dilema e essa tremenda insegurança psicológica e social também em decorrência do próprio feminismo. Julián Marias dizia o seguinte, nunca se escreveu tanto sobre a mulher, nunca se falou tanto sobre o que é ser mulher, nunca se especulou tanto sobre a liberdade da mulher e nunca se teve ao mesmo tempo tantas mulheres infelizes com sua própria situação. Eu não quero ser saudosista, até porque eu não vivi naquela época, mas a gente pode procurar na literatura da antiguidade ou na literatura da Idade Média se homens e mulheres estão infelizes em serem homens ou mulheres. E você vai, não existe essa literatura. Eles podem, as pessoas passavam por dificuldades, pobreza, miséria, fome, peste, mas ninguém estava perdido. Você tinha uma pessoa centrada, porém com dificuldade, pobre, doente, miserável, mas era uma pessoa centrada. Hoje você tem, como disse a Ludmilla, adolescentes e jovens que têm iPhone, que têm videogame, que têm casa, que têm comida, que não estão doentes, que têm pai, que têm mãe e que estão perdidos. O cara está perdido, ele é psicologicamente vulnerável, ele é triste, ele é deprimido, ele é traumatizado, ele está sofrendo uma série de problemas por quê? Ele não sabe o seu lugar. E as pessoas acham que ser tudo, esse é o lema do feminismo, você pode ser o que você quiser. Se alguém me dissesse quando eu era criança que eu podia ser qualquer coisa e tudo, eu ia entrar em pânico. Pô, não tem um norte para me ajudar? Me diz o que poderia combinar mais comigo para me dar uma orientação. O que o nosso jovem está vivendo hoje é, bom, se eu posso ser tudo e se eu posso ser qualquer coisa, por onde que eu vou começar? Eu falaria para minha filha, adolescente, filha, comece pela sua condição biológica. Você tem altura para ser jogadora de basquete? Não, então não pode ser. Seus dedos são longos, bem longos, que nem os da mamãe, então quem sabe dê para tocar piano. Bom, se você é baixinha, talvez você não possa jogar vôlei, mas quem sabe você pode jogar futsal. Outra condição biológica que você tem, você enxerga bem? Você corre bem? Outra condição biológica, você é homem ou mulher? Se você é homem ou mulher, o que é mais fácil para você fazer o que você gosta mais? Como o movimento feminista vem destruir tudo na nossa identidade, e esse é um assunto importante que a gente trata no documentário original do Brasil Paralelo, o jovem está perdido. Bom, eu posso ser de secretária, alpinista, pianista, deputada, posso ser qualquer coisa, eu não sei o que eu vou ser. Então, como eu não sei o que eu vou ser e eu tenho que ser alguma coisa imediatamente, eu vou entrar para um grupo. E a gente cai naquilo que a Ludmilla estava dizendo.